Papai! Oi Lindsay, deixa eu ver o que a Lindsay quer. O que você está fazendo, filha? Papai, posso abrir meu brinquedo de paleontologia? É claro que pode, filha. Estou muito ansiosa para quebrar essa pedra. Até eu quero ver o que vai sair daí de dentro. Vai, 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 abre para a gente ver. Ai gente, acho que eu vou destruir o fosso. Estou sem paciência, olha que eu estou vendo alguma coisa. Vou tentar quebrar essa parte aqui com o martelo. Papai, pega o seu martelo logo, eu estou sem paciência. Gente, agora é rapidinho. Agora foi, gente, olha a pedra. Papai, dá uma ajudinha aqui. Aí. Agora está dando certo. Ai gente, eu queria saber logo o que tem aqui dentro. Ai. Ui, meu dedo. Deixei de pancada esse dedo. Vai, deixa eu te ajudar, vai. Cuidado com o dedo. Agora faça. Daqui. Pegar o martelo. Espera aí, deixa eu segurar o preguinho. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo. Ai. Vamos de novo, vai. Vai. Filha. Filha, filha, filha. Cuidado com a minha mão. Bate direitinho, vai. Vai, papai. Segura. Filha, cuidado com a minha mão. Tá bom. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo, Lindsay. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Não, não vou mais segurar não. Você já machucou a minha mão duas vezes. Ai, meu Deus do céu. O que eu fui inventar? Ah, vai. Eu vou martirar em cima. Tá dando certo assim. Oba. Cuidado com a faca. Para a ontologia não é minha especialidade. Melhor eu escudo devagar. Gente, que dinossauro é esse? Olha que legal, gente. Papai, troca de agistão. Limpa esse daqui. Gente, olha o dinossauro que eu peguei. Ele é bem magrinho. Até que sempre a leão togulão é legal. Galera, obrigado por não assistir. Se inscreva no meu canal e deixa o like. Bye, bye.